Meteoro da Sofrência, Márcio, é show! Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, me dá joga na cara que eu nunca presto Eu até tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que diz como é que não te ama Meteoro da sofrência Márcio é show Contatos para show 75 9 99 89 90 58 Meteoro da sofrência Márcio é show O repertório do... De distância cruel Finge o que não me importo Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que não me importo Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sente na sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Que eu só liguei pra dizer Que eu não vivo sem você Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sente na sua falta E se eu te ligar de madrugada E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Com a saudade amarga Sente na sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Que eu só liguei pra dizer Que eu não vivo sem você O vai ficar olhando vai levar Essa joia pra sua casa Olha você está ouvindo sim De crença e não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se a de cê vem cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Com a enquestra já se passa Com a senão ela escapa Meteoro da sofrência Márcio é show Vai ficar olhando vai levar Essa joia pra sua casa Olha você está ouvindo sim De quem se não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela diz cê vem cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Com a enquestra já se passa Com a senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Com a enquestra chance E se passa Pois senão ela escapa Vai ficar olhando vai levar Essa joia é pra sua casa Meteoro da sofrência Márcio é show Todo mundo falou não Mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela A galera botando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou Até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração O meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Por na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Ou tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Ou tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Ou tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Ou tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Todo mundo falou não, mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela, a galera botando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela recetou meu coração, o meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes, ou na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, ou tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, ou tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, ou tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, ou tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas começou Meteoro da sofrência, Márcio, é show Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida E se eu despirro minha alma Será que ela também te sinta Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza, sim, da posse Certeza eu tenho que possurar Além de revirar seus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba Mas é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico sem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza, sim, da posse Certeza eu tenho que possurar Além de revirar seus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho O que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba Mas é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Volte amor, volte amor Vem, pode me iludir Volte amor, volte amor Eu quero mesmo assim Vem com o meteoro da sofrência Repetório novo Meteoro da sofrência Márcio, é show Parece um manequim Linda e sem coração Defumada e maquiada E sai espalhando ilusão Ela é mais difícil Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Meteoro da sofrência Márcio, é show Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Com gelo, amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Com gelo, amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Com gelo, amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Com gelo, amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Meteoro da sofrência Márcio, é show Ouvir e falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Se eu não posso ver Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Por mais ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ouvir e falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvir e falar Que vai se mudar Daqui E vai levar E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Se eu não tô bem Será que não me cabe Nessa mala aí também Por mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah Ele é ficar sentado Esperando Você chegar Ah, 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 ah Ouvir e falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvir e falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Se eu não tô bem Será que não me cabe Nessa mala aí também Se eu não tô bem Será que não me cabe Nessa mala aí também Meteoro da sofrência Márcio É show Oh, pensando em desistir Da minha profissão Trocar o meu quarto E me lampou qualquer carrão Larga a bota em mim Espora e também minha cela Usa tênis e bermuda De cinto sem fivela Mas quando penso em vaquejada E derruba boi Penso em desistir E deixo pra depois A minha vida é essa Eu não quero Aperta louito na pista Somo um modo capa louca Manda boi Manda boi Aba porteira Assalto o touro Vaqueiro Tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo Tá prestado Manda boi Manda boi Aba porteira Assalto o touro Vaqueiro Tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo Tá prestado Tô pensando em desistir Da minha profissão Trocar o meu quarto Em milho Por qualquer carrão Larga a bota Em minha espora E também minha cela Usa tênis e bermuda De cinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada Interruba boi Penso em desistir Deixo pra depois A minha vida é essa Eu não quero Aperta louito na pista Somo um modo capa louca Manda boi Manda boi Aba porteira Assalto o touro Vaqueiro Tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo Tá prestado Manda boi Manda boi Aba porteira Assalto o touro Vaqueiro Tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo Tá prestado Meteoro da sofrência Márcio É show Contatos para show 75 9 99 89 90 58 Meteoro da sofrência Márcio É show Esse é nosso Olha nasci e me criei do novo do cavalo O meu DNA é do interior De repente eu vou parar na cidade E lá conheci o meu primeiro amor Queria correr por ela Não me apoiava O relacionamento dela avisando Queria escolher ela ou a vaquejada Não preciso falar quando tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Olha, nasci e me criei do nome do cavalo O meu DNA é do interior De repente eu vou parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava O relacionamento dela pisando Queria escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar quando tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Fazendo larga a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Fazendo larga a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Meteoro da sofrência Márcio, é show Carvalo na porteira, gado no jiqui Preparou pra pisteira que o boi já vai sair O nosso destra vaquejada é um esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cã Tudo acabou, mas ela fica me ligando A madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Mas eu liguei pra ela não me rastrear Suas amigas eu tô dizendo por aí Eu tô bebendo e ela fugindo pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada Quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada Carvalo na porteira, gado no jiqui Preparou pra pisteira que o boi já vai sair O nosso destra vaquejada é um esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Carvalo na porteira, gado no jiqui Preparou pra pisteira que o boi já vai sair O nosso destra vaquejada é um esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando A madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Mas eu liguei pra ela não me rastrear Suas amigas tô dizendo por aí Eu tô bebendo e ela fugindo pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada Quer saber aonde eu tô? Eu tô na maquejada Cavalo na ponteira, gado no jiquim Preparo batisteira que o boi já vai sair Um da odestra na maquejada é um esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na ponteira, gado no jiquim Preparo batisteira que o boi já vai sair Um da odestra na maquejada é um esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Meteoro na sofrência Marcio é show No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me empreendeu de vez No começo a emoção Foi só prazer O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Em torno do seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Sem você não dá Não dá Não dá O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Em torno do seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Em torno do seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Sem você não dá 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 METEORO DA SUFRÊNCIA MÁRCIO É SHOW METEORO DA SUFRÊNCIA Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Meteoro da sofrência Márcio, é show Contatos para show 75, 9, 99, 89, 90, 58 Bora Raquerama Essa é mais uma do Meteoro da sofrência Vou nessa Vaqueiro bom, é vaqueiro preparado 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 Vaqueiro bom, acorda de manhãzinha Tira o leite do gado e joga milho com a galinha Já aboiando, vai selando o seu cavalo Já chamando os vaqueiros, essa é a festa do gado Vaqueiro bom, é vaqueiro preparado 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 Vaqueiro bom, onda encorado Porque do lado dele tem uma louro e uma morena Já montado em seus cavalo Vaqueiro bom, é vaqueiro preparado 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 Meteoro da sofrência Márcio, é show Vaqueiro bom, acorda de manhãzinha Tira o leite do gado e joga milho com a galinha Já aboiando, vai selando o seu cavalo Já chamando os vaqueiros, essa é a festa do gado Vaqueiro bom, é vaqueiro preparado 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 Vaqueiro bom, só anda encorado Porque do lado dele tem uma louro e uma morena Já montado em seus cavalo Vaqueiro bom, é vaqueiro preparado 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 Convidei alguns amigos para uma festa animada É uma pegada de boa e uma grande calvogada Na festa tinha de tudo e a galera animada Luísque, água de coco e também cerveja gelada O louco tô animado já começou a boiar Chamando os vaqueiros, a festa vai começar A rainha dos vaqueiros está sempre animada Nunca vi festa bonita igual festa de calvogada Nunca vi festa bonita igual festa de calvogada Nunca vi festa bonita igual festa de calvogada Meteoro da Sofrência, Márcio, é show! Convidei alguns amigos para uma festa animada É uma pegada de boa e uma grande calvogada Na festa tinha de tudo e a galera animada Luísque, água de coco e também cerveja gelada O louco tô animado já começou a boiar Chamando os vaqueiros, a festa vai começar A rainha dos vaqueiros está sempre animada Nunca vi festa bonita igual festa de calvogada Nunca vi festa bonita igual festa de calvogada Nunca vi festa bonita igual festa de calvogada Meteoro da Sofrência, Márcio, é show! Meteoro da Sofrência, Márcio, é show! Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Hoje eu tô solteiro, eu vou pra balada Não quero compromisso Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Sou de quem me quer, quero uma mulher pra ficar comigo Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Hoje eu tô solteiro, eu vou pra balada Não quero compromisso Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Sou de quem me quer, quero uma mulher pra ficar comigo No fim de semana É uma agita o sol Eu vou pro piseiro, vou dançar forró E no domingo não largo mão do meu futebol Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Hoje eu tô solteiro, eu vou pra balada Não quero compromisso Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Sou de quem me quer, quero uma mulher pra ficar comigo A vida e a rocha Tão bem pisadinha Tem muitas mulheres Tem várias gatinhas Eu já tô do lado tomando a minha cervejinha Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Hoje eu tô solteiro, eu vou pra balada Não quero compromisso Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Sou de quem me quer, quero uma mulher pra ficar comigo Vamos curtir vaqueirão, vamos curtir galera Música do metrô na sua frente Aqui tem a rocha Tão bem pisadinha Tem muitas mulheres Tem várias gatinhas Eu já tô do lado tomando a minha cervejinha Tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Hoje eu tô solteiro, eu vou pra balada Não quero compromisso Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Essa é a minha vida Sou de quem me quer, quero uma mulher pra ficar comigo Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Hoje eu tô solteiro, eu vou pra balada Não quero compromisso Tá do jeito que eu gosto Essa é a minha vida Sou de quem me quer, quero uma mulher pra ficar comigo Música